Fala galera, vagabos aqui, manos, e nesse vídeo mostrando como que você completa todas as tarefas aí dos caça-fantasmas, beleza? Bom, olhem só, primeiramente você tem que visitar o novo NPC, o Especialista em Contenção, que ele fica lá no Campo Canaveral, beleza? Ele fica localizado onde tem o próprio carro aí do caça-fantasmas, então é só você chegar e conversar com ele que você libera então as missões. O primeiro desafio é para você instalar sismógrafos na cidade da Cordilheira ou na Toca do Gato. É só você visitar um dos dois locais que já é o suficiente para você completar a missão, né? Cada cidade tem três sismógrafos, então você encontra facilmente, fica tipo no centro ali dos locais, não fica nada escondido, é só você encontrar eles que você completa a missão, para você exterminar mini puffets com uma picareta no Pântano Grude, no Lago da Preguiça ou em Via do Varejo, tá? Aqui no caso são esses bonequinhos aí, tá ligado? Então no meu caso eu fui para o Pântano Grude e eu encontrei eles dentro ali de uma construção, acho que tem bem mais espalhados em cada local, então ali vocês podem encontrar alguns mini puffets, você pode utilizar essa gameplay de fundo como exemplo que eu fiz ali no Pântano Grude, caso você não tenha dificuldade em encontrar nos outros locais, é só você destruir eles utilizando a picareta que você completa a missão, destruir carros para coletar peças mecânicas, coletar cinco no total, então você encontra um veículo que você tem que destruir, né? Realmente pode demorar um pouquinho e quando você destrói por completo ali o veículo, ele vai dropar uma peça mecânica, é só você coletar, né? Destruir no caso cinco carros e esse desafio eu recomendo que você faça na doca desleixada, porque ali você encontra vários carros, você pode fazer bem fácil e também porque o resto aí dos dois desafios, você pode também fazer nesse mesmo local, tá? Olhem só, o quarto desafio é para você colocar placas de caça fantasmas em alameira arborizada, doca desleixada, parque agradável ou penhasco praiano, então é por isso que eu falei, né? Já faça o desafio dos carros na doca desleixada, porque ali mesmo você já encontra três locais para estar colocando as placas, exatamente nesses locais que estou mostrando aí na gameplay de fundo, né? Você pode ver com mais calma, né? Pra localizar um pouco melhor, né? Mas enfim, vocês podem encontrar facilmente ali. E o último desafio é para você instalar uma armadilha para fantasmas, todos esses locais aí, tá? Que é muito local, mas um deles você encontra ali mesmo na doca desleixada, exatamente onde eu estou mostrando, então ali na doca você pode fazer nos três últimos desafios rapidamente e tudo na mesma partida. Então é isso, mano, se você gostou e de alguma forma te ajudou, deixa o likezão porque me ajuda muito, e se você quiser apoiar o canal, né? Também colocando a tag Vagabito na loja, eu agradecer demais esse apoio, tá? Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!